Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bom, dessa vez estou precisando de vocês mandar um novo, mandar alguém para aí, eita porra Cadillac Simulator eu comprei aí na Steam, muito louco esse jogo, quando lançou lá para a Steam eu falei, nossa eu vou comprar, está 20 reais na Steam E eu, a primeira vez que estou jogando, eu já esqueci mais um pouco como é que joga Heloooo E aiets Caraca E ai Tomei Tomei Tem mais bola Eu sou foda Falou Ai caralho Opa, futebol falou Hello my friendly Suck Que pariu Vei Hello Isso é meu Vamos Toro 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 Ah neblina Eita porra Que que é isso Pera ai, vou pegar isso aqui Não vou ficar assim, falou, não quero mais Eu sou uma cabra bebê, falou Tirar uma print aqui, né Vai ficar da hora Eu vou ter filhos, eu vou ter filhos Ai meu Deus, que coisa maravilhosa Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui Eu vou ter filhos, preparem-se porque eu vou ser mamãe Eu tô gostoso, né, ó As minhas banhas aqui Ui, que delícia Ai, tô com tesão, é não Não, volta Nossa Deixão, falou Ui E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri